Chame as meninas, que esta ciranda vem do janga e violeta Cireneiro, chame as meninas, que esta ciranda vem do janga e violeta Moreninha, você é tão bonitinha, graçadinha quero casar com você Saí de casa, deixei meu pé e vou mal, amanhã no outubro, quero casar com você Ai, 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 meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aonde eu vou, minha água, meu Deus, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aonde eu vou, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Se eu posso me esquecer, me dei, a todos que eu assisti Só tenho que marcar o meu pé E a minha